A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, passou a bandeira tarifária de amarela para vermelha neste mês de maio. Com isso, a conta vai ter um acréscimo de R$ 4,16 a cada 100 kWh de consumo. O mês de maio chega com o aumento de gastos para o bolso do consumidor brasileiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu acionar a bandeira vermelha no patamar 1. na cobrança da tarifa de energia. Isso significa um adicional na conta de energia elétrica de R$ 4,16 a cada 100 kWh consumido. A razão apresentada pela Agência é a redução nos níveis de águas das usinas hidroelétricas. A gente tem a geração hídrica e a geração intermelétrica. Então, a partir do momento que você tem uma baixa geração dos reservatórios, uma baixa geração do volume hídrico, então passa a ser na termoelétrica. Então, você já vai gastar mais, porque você não vai ter a questão da água, é de graça, mas para tocar uma termoelétrica você já vai ter os custos com esse tipo de combustível que vai ser utilizado lá. O sistema de bandeiras tarifárias, nas cores verde, amarela e vermelha, foi criado em 2015 para indicar aos consumidores os gastos do país com a geração de energia elétrica. Na prática, esse gasto a mais acaba sendo dividido com a população. E já que não é possível se livrar dessa conta extra, a saída é fazer o possível para economizar energia, tanto trabalho quanto em casa. O representante da Equatorial, a concessionária de energia do Piauí, dá dicas de como os consumidores devem usar os eletrodomésticos para evitar desperdício de energia. Para evitar o abre e fecha da geladeira a todo momento, a recomendação é colocar uma garrafa de água gelada sobre uma mesa, para que as pessoas possam se servir ali durante um certo período. Evitar deixar lâmpadas acesas durante o dia, sobretudo na parte externa da casa. Para quem tem ar-condicionado, a recomendação é usar na temperatura 23. Dessa forma, o compressor vai ficar disparando durante aquele período em que o ar-condicionado estiver ligado e o consumo vai ser menor. Se você está em um determinado ambiente, como por exemplo, o ventilador está ligado na sala e você se direcionar para outro cômodo, como por exemplo, para a cozinha, é recomendável que você desligue esse ventilador. Em 2020, a ANEEL, em meio à pandemia de covid-19, não usou as bandeiras tarifárias amarela e vermelha por causa da crise econômica. O problema é que em 2021 o país continua mergulhado na pandemia e com a economia estacionada. O que tende a acelerar ainda mais a inflação, que já aumentou e acumula uma taxa superior a 6% nos últimos 12 meses, em função principalmente da elevação do preço dos alimentos. Dessa forma, em síntese, espera que a condição de pobreza dos brasileiros aumente, porque seu poder de compra já reduzido em virtude da crise vai reduzir ainda mais em virtude do encarecimento da energia elétrica no país.